É galera, MIUI 12, Android 11, Redmi Note 8, vamos conversar. E aí galera, como é que tá? Estão tendo um dia bom? Estão tendo um dia feliz? Porque os usuários do Note 8 não estão tendo não, viu? A Xiaomi lançou até que enfim a MIUI 12 com Android 11 para o Redmi Note 8. E, jovens, é, vamos conversar sobre isso aqui porque tá tenso, tá tenso e não tá legal não. Tá, antes de mais nada dessa aí, dá o like, inscreve no canal, bora lá. Ô Ciro, mas tem os novos recentes, top, já dá uma bugada nervosa aqui já, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Ô Ciro, mas tá fluidona, tá rapidona, velho. É, tem novos recentes, tem barrinha de navegação, ok. Estamos aqui, estamos aqui operando no Android 11, vamos lá ver a versão. Essa aqui é a versão global, porém Europa, tá? Tá, então é versão EU, então é uma versão também para, é, Mi Pilots, tá? Então você não vai receber ela via outra a não ser que você seja um Mi Pilot e a não ser que o seu smartphone esteja na região, né, na região Europa, ok. Que a sua ROM seja da região Europa e você seja um Mi Pilot e você vai receber via outra. Eu instalei porque eu tenho o bootloader desbloqueado e instalei ela via TWRP, tá? Hoje eu vou começar já falando de problemas de conexão. Eu custei a configurar aqui, porque o meu Wi-Fi tava dando constantes erros. E eu configurei ao mesmo tempo aqui o Redmi Note 7, que tá no Android 10, ok. Tá no Android 10 MI 12, certo? Essa versão aqui do Redmi Note 7, eu já até falei dela aqui, tá? Eu tô indo aqui direto para ativar o novo centro de controle, porque é uma das coisas que eu quero estar mostrando para vocês. Também vou ativar aqui a navegação por gestos no Redmi Note 7, porque ainda é um pouco arcaico, né, ainda é versão bem antiga. Aqui nós temos central de controle com blur, porque essa aqui é a versão da MIUI 12, 12.0.1.0 MI do Redmi Note 7, tá? Vou deixar o Note 7 aqui do lado aqui, com foco aqui do Note 8. Nossa, meu Deus, olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui, se isso aqui é de uma ROM que eu acabei de instalar. Fala sério. Beleza. Então vamos lá. Ela tem novos recentes? Tem novos recentes. Você vai aqui em configurações. O layout do app do launcher é o mesmo layout que tem, por exemplo, aqui no Note 10, tá? É o mesmo layout, certo? Aqui você tem a navegação para os sistemas. Vindo em gestos e desmarcando essa caixinha aqui, você vai ter aqui o risquinho, a barra de navegação. Aqui temos layout e ícones. A gente só tem como alterar o tamanho dos ícones. Nós não temos o campo aqui de escolher o estilo de ícone, só de alterar tamanho, tá? Então já começou a tirar aqui, porque no Note 10 a gente tem a opção de alterar tamanho, tá? Destocar prévia de apps. Normal também, a gente já tem isso aqui, tá? Ordenar os recentes, também com os novos recentes. Mostrar os estados da memória, mostrar as sugestões. Que no caso seria isso aqui. Só que aqui a gente já começa a cagada. Segurando no aplicativo, você vai para as informações do app. Não tem a opção do cadeadinho, tá? De bloquear, nem jogando para cima, ó. Tá vendo? Não tem janela, ó. Não tem nem como você segurar para julgar para janela flutuante, uma coisa assim, ó. Não tem, tá vendo? Janelas flutuantes. Aqui em cima a gente tem aqui a opção de janelas flutuantes. Tá? Vou tirar aqui. Certo? Então você não tem tela dividida. Você não tem a tela dividida, que foi uma coisa também que escaparam do Note 10. Certo? Não, mas calma que isso ainda é nada não, jovens. Calma que isso ainda é nada não. Galera, estou editando o vídeo aqui e eu esqueci de mostrar. Aqui no assistente de sons, ela tem aqui, ó. Assistente de sons e tem o volume individual em apps, tá? Pelo menos isso, né, jovens? Pô. Vamos ver, vamos lá, vamos testar, ver se está funcionando. Então, vamos lá, vou pegar qualquer coisa aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui um... Está funcionando. Funcionando. Certinho. Desbloqueando, não tem animações. Também... Não, calma que isso aí também não é nada não. Está boa ainda, tá? Vamos lá nas configurações e vamos até recursos especiais, tá? A gente tem aqui o VideoTallbox. Beleza. Funcionando. Legalzinho. Vou abrir o YouTube aqui. Vamos ver se o VideoTallbox está funcionando. Deixa para lá. Vamos ver no Mi Video aqui. Abriu o Mi Video. Vou aceitar. Vamos ver aqui o VideoTallbox. VideoTallbox tem que estar aqui no Mi Video. Beleza. Bom, o VideoTallbox aqui funcionando. Ok. Belezinha. Provavelmente o YouTube deve estar atualizando alguma coisa assim. É, isso mesmo. Está atualizando. Menos mal, né? Vou fechar isso aqui para não ter notificações. Beleza. Bom. Então, tá. Game Turbo, Ciro. Game Turbo veio com mudança de voz. Eu vi um canal aí falando que o Game Turbo ia vir com com comando de voz. O Game Turbo é o mesmo do Android 10. Jovens. O Game Turbo da MIUI Global não muda. Ele é o mesmo. Para que se você comprou um telefone e o Game Turbo é de um jeito, é daquele jeito que vai ficar na Global até o dia que o seu celular morrer. Tá. Isso é experiência própria minha de Xiaomi. Tá. É poucos smartphones que mudam o Game Turbo normalmente só tops de linha. Tá. Mas calma que calma que ainda está. Já estamos. Estamos na metade do caminho ainda. Vamos lá. Vamos aqui para ter notificações e sente controle. Uau. Estão sentindo falta de alguma coisa aí? A Xiaomi retirou o centro de controle do Android 11, da MIUI 12, do Redmi Note 8. Simples assim. Tirar o centro de controle, jovens. Tirou o centro de controle. Itens a ser exibidos. Só tem aqui a área de notificações. Mais nada. Tiraram o centro de controle da MIUI 12, do Redmi Note 8. Lembrando que quem viu, quem acompanhou aqui no canal, a versão chinesa tem o centro de controle. E detalhe. Tirou o centro de controle e deixou cinza o fundo. É isso aqui. Virou a MIUI 10 de novo, velho. É MIUI 10 com Android 11. É isso. Ou melhor, MIUI 11 com Android 11. Certo? Não colocaram o feed do Google. Não colocaram o feed do Google. Continua esse vault feio para cada ideia. Inútil, totalmente inútil aqui. Não tem mais o feed do Google. Certo? E é isso, meus queridos. É isso aqui. O que a Xiaomi fez com o Note 8 foi uma sacanagem. Que não enviasse atualização, jovem. Que não enviasse. Porque olha aqui para vocês verem uma coisa. Aqui nós temos um celular que está no Android 10, MIUI 12 e acabou. Ele morreu aqui. Ele vai receber 12.5, tá? Olha aqui. Eu tenho aqui. Ó. Se eu segurar, eu tenho os comandos. Aqui eu não tenho nada. Tá vendo? Ó. Vamos voltar. Aqui, ó. É. Eu tenho o cadeadinho. E o que... O que suporta a janela flutuante. Ele vai me dar a opção aqui, ó. Vou abrir aqui. Vou abrir a Play Store. Beleza. Quer ver? O que me dá a opção de janela flutuante. Ele me dá aqui, ó. E eu já posso acessar a janela flutuante daqui. Tá? E esse aqui é o Note 7. Aí, ó. E eu vou te falar mais. Centro de controle com blur. Aqui, a gente não tem nada. A gente só tem esse layoutzinho feio. A Xiaomi não tirou o centro de controle... Não tirou o blur do centro de controle da MIUI 12.0.1 MI. Porque não atualizou ainda, velho. De que atualizar, tira também. Mas me fala aí uma coisa. O que que ela tá atrapalhando aqui? Tá? Aqui, ó. A launcher do Redmi Note 7. Ela não tem os novos recentes, tá? Mas por quê? É uma launcher antiga ainda. É a primeira launcher do Android 10. Se eu tiver uma Mi Launcher Alpha aqui, ó. Eu vou instalar pra vocês verem aqui, ó. Onde... Eu não tenho uma Mi Launcher Alpha aqui, cara. Não tenho. Uma pena. É... Porque eu ia mostrar pra vocês o que que acontece quando você instala a Mi Launcher Alpha aqui. Eu já mostrei. Vou deixar o vídeo no card aí. O que a Xiaomi fez. Ah! E detalhe. Se você tá pensando assim... Não, Ciro. A versão MI vai vir melhorada. Essa que é a versão MI, cara. Versão Global é essa aqui. Seja ela MI, seja ela EU, Indonésia, Cazaquistão, Turquia, República do Congo. Não importa. A MI Global é essa aqui. Pode ser que ela volte com os... Pelo menos a nova central de controle. Mas capar dessa quantidade o dispositivo. Ó. O menu de volume não é aqueles. Lógico que as menus é da MIUI 12.5. Menu de reiniciar é o mesmo, tá? Veio com os aplicativos do Google. A mesma coisa. Tudo normal. Eu acredito que se você estiver instalando o Mi Launcher Alpha, aqui você vai ter os novos... Os... É... O feed do Google, né? Porque eu acredito que sim. Mas, putz, não mandaram nem o feed do Google. Tiraram o centro de controle. Tiraram as opções. Animações. Caramba, velho. Caramba. Foi tenso isso aqui, velho. E tem mais coisa, cara. Se caçar, acha mais coisa que foi retirada. Tá? Porque... Nossa. Tá horrível isso aqui. Tá horrível. Tá parecendo a MIUI 12 do Redmi Note 9. Tá muito ruim isso aqui. Tá muito ruim. Desenvolvedores da MIUI Beta. Da MIUI Global. Pede pra sair, cara. Tá muito ruim isso aqui. Pede pra sair. Isso tá horrível, cara. Tá horrível. Tá horrível. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Lembrando que vocês não vão poder atualizar isso aqui agora via outra. Quem tem bootloader desbloqueado pode estar instalando via TWRP. Mas eu não recomendo estar instalando essa porcaria aqui. Eu prefiro 10 vezes você baixar uma Xiaomi.eu e instalar uma Pixel Experience, uma OSP. E largar. Se você tem o usuário de Note 8, velho. Abandona a MIUI. Larga a MIUI pra um lado. Isso aqui é a MIUI pro Note 8. Depois que... É o que eu falei. Depois que lançou o Biloba. A MIUI pro Note 8 é disso aqui pra pior. Infelizmente. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.